Muita gente vai. Muita gente vai entrar e sair da sua vida. Mas somente verdadeiros amigos deixarão marcas em seu coração. Para se segurar, use a cabeça. Para segurar os outros, use o coração. Ódio é apenas uma curta mensagem de perigo. Grandes mentes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos. Mentes pequenas discutem pessoas. Aquele que perde um amigo, perde muito mais. Aquele que perde a fé, perde tudo. Jovem bonito é um acidente da natureza. Velho bonito é uma obra de arte. Aprenda com os erros dos outros. Você não poderá viver o bastante para cometê-los por si só. Amigos, eu e você. Você trouxe outro amigo. E nós iniciamos um grupo. Seu círculo de amigos. E como um círculo, não tem começo nem fim. Ontem é história. Amanhã é mistério. Hoje é uma dádiva. Mostre a seus amigos o quanto eles são importantes. Pense nisso.